Na manhã do último domingo, uma guarnição da Brigada Militar deslocou até o bairro Progresso para auxiliar no atendimento de um acidente de trânsito. Do local, um automóvel modelo Fiat Siena chocou-se no muro de uma casa e o condutor fugiu ao perceber a presença da polícia. Mas os policiais fizeram buscas e encontraram o motorista com visíveis sinais de embriaguez, sendo realizado então o termo de constetação de alteração de capacidade psicomotora e logo após o homem foi conduzido à delegacia de polícia, onde foi liberado após pagar fiança.